Olá, meus inscritos, eu quero agradecer a vocês e se você está me vendo aí, não esqueça de deixar o seu like aqui. E como forma de agradecimento, eu vou falar sobre uma coisa que é tipo muito doida e que eu já venho há um tempo querendo falar, que é a nossa bipolaridade. Peapá, nené, lalá, caçalora. Que poucos têm, mas que faz um, uma, eu acho que um significado muito grande, porque algumas são boas e outras são ruins, porque já pensou que você está com três sentimentos na rua? Por exemplo, raiva, amor e alegria, não vai combinar, vai pegar o cobrador de ônibus, vai mandar ele fitão. Então, eu peguei e falei, mesmo assim, porque eu sou desse tipo, eu sou quase, praticamente, porque sou eu. É mesmo, é? E eu peguei o cobrador de ônibus, de boa. Não, nada a ver, irmão. O cara me roubou, o cara me roubou 10 centavos. Tu sabe o que é ser roubado no ônibus, pelo cobrador, é pior que tu ser roubado, mano, pelo assaltante, tu vê aquela emoção, tu vê aquilo acontecendo. Tu pode fazer alguma coisa, mas é 10 centavos, não vale. Agora, tu sempre sai dos ônibus, frequenta lugares, geralmente por causa do ônibus. E isso eu estou falando, é claro, com as pessoas que são obrigadas a pegar ônibus. E também, tu vai para um lugar, aí a pessoa tem um lugar e não tem que te ir, certo? Pra te ir e voltar, aí tu beneficiarás para pegar o ônibus. Aí, tu vai e o que acontece? Tu vai, e o que acontece? Tu vai, e a coragem vai lá e vai lá e vai lá no domingo. Aí, por isso que a polícia que se ferrou, se ferrou alguma noite, aquele moleque, tu sabe, que pega assim, quando pega o ônibus, vai descer de parada e parada, vai ficar fechando o ônibus. Já outros cobradores, tem dias baixos, e tem, digamos que tu pegou, tu foi, pegou o dinheiro do banco, tu vai indo pra essa força, tu não levanta a bateria, só tem que deixar de medo. Então, o que é que tu faz? Tu pega o dinheiro do banco. Tu passa, quanto passa, geralmente a gente passa logo pra ir sentar. E o que que ele faz? É nessa hora que eles aproveitam pra te dar o famoso calote. Sabe o que é calote? Que eles pegam assim, eles pegam, eu acho que uns um real, dois, três. Eles pegam de ti, é como se o ônibus fosse um ingresso pra alguma coisa. É como se o dinheiro que eles pegam teu no ônibus a mais, é pra eles comprarem chiclete, mento, bico, bico. Agora também, tu pega assim, pô, passei pelo ônibus selado, o dinheiro que o cobrador deixou passar, selado, passei de volta. Digamos que tu esteja com uma ressaca ou tu esteja acordado de uma noite de novo, o que que tu faz? Tu vai dormir no ônibus. Geralmente as pessoas que dormem no ônibus, elas ficam perto do terminal. Mas o que que elas fazem? Elas pedem pro cobrador acordar quando chegar na parada. E o que que acontece? Ele não te acorda. Porque aonde tu vai parar? No terminal. Onde já tem o que? Motorista, cobrador, os ladrãozinhos lá. E quem? A tiazinha do camelô, meu jovem. É aquela lá que tá vendendo água mineral por 1,50. Tá na crise a bichinha, tá rachando lá. Só quem compra é os cobradomas, como tu tá com seja, tu quer ir pra casa, tu compra a delas. Aí chegando na tua casa, o que que faz? Fica, puta vida, que tu já vem do negócio lá do terminal de ônibus pra tua casa, porque o cobrador não te chamou. E o que que tu faz? Aí sim, tu bate aquele coxinha. Eu acho que tu já fez isso. Tu pega o ônibus e vai lá pro jardim, eu vou descer na sua casa, tomando aquele pacote. Tá continuando a pegar o ônibus, vem a mesma cor, tá na parada. O que acontece? Pega o ônibus. Aí tu prefere pegar ele por ver a cor do que por ver o nome. Aí digamos que tenha pegado o ônibus de pedrinha. O ônibus de pedrinha, aí tá, pega o ônibus. Tu vai pra onde? Pra pedrinha. Aí chegando lá, tu não tem dinheiro pra te montar então. Aí tu vem andando de pedrinha pra mim. Aí é por isso que, nesse momento, eu tô no bravo. E quando eu fico bravo, tem aquele negócio que toma todo, gente. Empolgando. Vai caber ali. Vai esconder. Vai caber ali. 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 E querendo ou não, eles escutam. Porque tu vê que na época de Ano Novo, quando solta um bocado de fogos. O cachorro fica correndo, então provavelmente escuta melhor do que o ser humano. Ou o homem, né? Porque o ser humano é uma coisa que gata. Não. Você é burro, cara. E obrigado. É isso aí. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.